Jesus e os discípulos, diante de uma figueira e se você nunca viu uma figueira nos tempos bíblicos sim, mais ou menos e quando a figueira tem flores, folhas, perdão quando ela é cheia, frondosa você não enxerga através das folhas certamente você descobre que ali tem que ter fruto era o tempo dos frutos e aí Jesus disse para os discípulos podem comer o que vocês quiserem, quanto quiserem na figueira discípulos chegam lá e você conhece a história eles encontraram o que? nada não tinha um fruto sequer aí a história é meio dramática porque Jesus olha aquela figueira ele não fala nada, mas dá uma secada dá uma encarada naquela figueira e eles continuam o dia vão comer em outro lugar, a Bíblia não nos comenta no final do dia eles passam pela mesma esquina onde estava aquela figueira e o que aconteceu com aquela árvore, meus irmãos? meus irmãos, ela desidratou ela morreu, em questão de horas aquela árvore virou toco galho os ecologistas dizem que absurdo Jesus, o Messias matou uma figueira eu já gosto da interpretação de teólogos e estudiosos da Bíblia que dizem o seguinte Jesus não matou aquela figueira Jesus apenas deu àquela figueira um sepultamento público do que ela já era sem fruta sem vida sem nada meus irmãos primeira lição de hoje entenda que nós não prestamos você está entendendo isso? Jesus não se incomoda pelo fato de nós não termos frutos não pense que Jesus se irritou porque ela não tinha fruto ou porque você tem suas lutas porque você tem seus pecados e eu tenho as minhas assombrações particulares não Deus não se magoa ou não se chateia pela ausência de frutos o que irritou profundamente Jesus sabe o que foi? presença de folhas e a presença de folhas uma embalagem publicitária sem um conteúdo dentro uma vitrine cintilante sem nada que preste atrás deixa Deus profundamente incomodado se ela fosse desde o começo visivelmente infrutífera estava tudo certo mas porque ela aparentava o que ela não era foi o que provocou a Deus dizer não adianta me enganar porque eu conheço através das tuas folhas quem você é